...de tudo no futebol, muitas vezes, mas eu acho que atingiu um peso desproporcional. É curioso você citar o Tite, que eu acho que as duas situações, elas são muito parecidas. A do Tite no Flamengo e a do Carilli no Santos. Embora o Tite tenha perdido a Libertadores e o Carilli tenha resultado super em dia, né? Levou o Santos a final do Paulista e cumpriu com o objetivo que lideram, campeão da Série B por antecipação. No fundo, são treinadores competentes, vitoriosos, claro que cada um na sua prateleira é mais vitoriosos. O Carilli agora tem uma Série A e uma Série B, um Campeonato Paulista também. Só que são treinadores totalmente incompatíveis com a cultura de futebol que as torcidas têm ao longo do tempo. Então, assim, não estou aqui para julgar a educação. O xingamento nunca é agradável, não é bonito no estado de futebol. Então, ofenderam o Carilli, xingaram o Carilli, ofendiram o Tite. Não estou aqui avalizando a falta de educação, não é isso. Mas eu entendo perfeitamente a crítica ao Carilli, vinda do torcedor do Santos, que é uma crítica não ao resultado que o time obteve, mas à maneira como o Santos obteve esse bom resultado do ano. O torcedor do Santos gosta de ver um time jogar de maneira que o Carilli, historicamente, não faz nos times dele. Talvez não tenha nem material humano para fazer no Santos, mas há uma incompatibilidade de estilos. E quando o Santos traz o Carilli, eu acho que o Santos pensou muito no resultado que foi atingido. Mas, assim, afirmo tranquilamente, acho que é incompatível a maneira de enxergar futebol do Carilli como o torcedor do Santos gosta de ver futebol. E não estou dizendo que o Carilli é mau técnico, não é isso. Apenas ele é completamente diferente daquilo que o torcedor do Santos enxerga que é para o time dele. Acho até esse contraste mais claro no caso do Carilli do que no caso do Tite. Acho que o Tite carrega um pouco do rótulo de outros tempos da carreira dele. Teve momentos no Flamengo que o mau do time era uma superexposição em alguns instantes. Mas eu acho que teve mais a ver com a qualidade em si do nível que se chegou do jogo. E o Tite não teve resultado também, né? Caiu na Libertadores. Mas o caso do Carilli me parece mais claro. Eu acho que, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente da de vocês. Primeiro que eu já esperava esse ambiente hoje na Vila, até porque essa semana entrevistei o Marcelo Teixeira na Seleção. E eu abri a entrevista perguntando para ele, como presidente da instituição, se ele aceitava o parabéns pelo acesso e pelo evento ao título ou se apenas o Santos havia cumprido o dever. E no meu entendimento, acertadamente, ele disse que não aceitaria os parabéns, que o Santos apenas cumpriu o dever. E acho que esse é o sentimento mesmo do Santos e de qualquer clube grande na situação. Hoje não era um dia de, nossa, como foi legal a Série B. Hoje era um dia de expurgo mesmo, sabe? De um ano que não era para ter existido. Ok, ok. Não era para ter existido esse ano. Ok, Rizek, mas assim, em alguns momentos, em alguns jogos decisivos, a torcida foi lá, o time ganhou de algum jeito. E depois, quando a gente saía naquela rua da frente ali da Vila Belmiro, você tinha os caras felizes. Porque, poxa vida, o objetivo era esse. Sim, mas já foi alcançado antes de hoje. Ele foi alcançado antes de hoje, mas hoje era só o dia do respiro. Por isso que eu digo que eu fiquei decepcionado, também com a entrega do time, né? Porque os jogadores sabiam que a torcida estava para isso e eles não conseguiram. Se fosse uma partida, um jogo de uma atuação boa, uma vitória tranquila, no dia da celebração, eu acho que a arquibancada até reagiria de outra maneira. Claro que sim. Acho que hoje, de toda bola de neve que vem acompanhando o Santos nos últimos tempos, chega um jogo desses, a torcida se prepara para uma celebração. E aí vem uma atuação dessa, eu acho que a reação é até natural. Diante do que foi o campo, eu achei... Acabou por extravasar, a arquibancada extravasou tudo que estava vindo desse período. Na verdade, primeiro, vocês vão concordar comigo, o torcedor é soberano. O torcedor, o sentimento do torcedor, a gente não pode julgar. A gente pode achar que é uma crítica injusta. Eu posso concordar, eu vou concordar. Isso aqui é injusto, a gente pode achar injusto. Mas o sentimento do torcedor, ele é soberano. E eu vi hoje o sentimento do torcedor do Santos, de que ele foi na Vila Belmiro para celebrar a volta, mas também para marcar a posição de que ele não está feliz. Não é aquilo que ele quer. Não é aquilo que ele quer. Voltar é obrigação. A partir de agora, ele quer um Santos de acordo com o que o Santos tem que ser. E só uma coisa com relação à contratação lá atrás do Carilli. Hoje a gente olha, retrospectivamente, que erro esse cara não tem nada a ver. Eu não acho um erro. Então, assim, só vamos colocar o que estava acontecendo na época da contratação do Carilli. O Santos estava completamente desestruturado, não conseguia atacar, não conseguia se defender. O time não tinha confiança nenhuma. Aí vem o Carilli, começa a arrumar. E ele arrumou o time do Atlético Paulista. Botou o Santos num nível competitivo de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo. E fez a gente esperar que a Série B fosse ser um passeio. E aí começa a Série B, foram cinco vitórias em seis jogos. O início foi esse, foi arrasador. E, uau, agora o time vai ter um avanço de patamar. Porque o Santos era o meio campo. O Santos era o meio campo e uma defesa sólida. O Gil e mais alguém que foi trocando. Eles estavam dando conta do recado atrás, o goleiro bem, o João Paulo na época. E o meio campo que funcionava muito. O Pituca, o Schmidt e o Juliano. Esses três aí estavam reinando ali. Aí o que vem depois, né? Ah, e mais o Guilherme, claro, né? Com as jogadas dele. Isso, o lado esquerdo. O Guilherme foi a melhor jogadora do ano do Santos. Cadê a evolução? E o time, dali, ele não saiu para lugar nenhum. Ele estagnou. Naquele momento, nós estamos falando isso em abril. Em abril, maio, dali o time... Ou talvez a gente, mais uma vez, tenha dado um peso ao Campeonato Estadual, que nem para a Série B mais ele pode ser um parâmetro, porque ele é um começo de temporada, quando está todo mundo se acertando. E também porque, naturalmente, a Série B, o time do Santos é um time com alguns jogadores mais veteranos, a Série B é uma maratona de 38 rodadas. Com uma camisa grande. Mas teve tempo. O Santos não jogou nada. Ele não jogou a Copa do Brasil. Mas uma coisa é você se mostrar no nível competitivo num torneio de tiro curto, a outra é você passar o ano sendo competitivo numa maratona que é jogar a Série B. É que eu acho que todo mundo desvendou o Santos, entendeu? O que você faz com o Santos ali? Você vai, marca bem o Guilherme, dá um jeito de fechar um pouco o meio-campo e só. O Santos não tinha mais nada. Mas tem outra coisa, o que chamou a atenção da gente para fazer uma projeção de uma Série B boa do Santos era um pouco do desempenho contra... Porque o Campeonato Paulista proporciona a você um número de enfrentamentos com times de Série A bastante razoável, uma amostragem importante. Só que nesses jogos, naturalmente, o jogo vai ter uma iniciativa pelo menos no mínimo dividida de lado a lado. A Série B, a tendência era que ela exigisse do Santos uma permanente construção de espaço contra times que esperassem mais. E aí a característica dos jogos muda muito, né? Era diferente você enfrentar, por exemplo, um Palmeiras no Campeonato Paulista em que todo mundo sabia que tinha muito mais solidez, mais investimento, mais trabalho, mais projeto de muito mais tempo de um lado do que de outro. Então você podia ser um pouco mais conservador e eventualmente explorar espaços. O Santos fez isso muito bem, especialmente no primeiro jogo da final do Paulista. E aí quando vem a Série B, é uma outra realidade de jogo. Exigia outras coisas do time, que aí o time teve uma dificuldade de responder. Um torneio que é tão difícil que a gente vai para a última rodada com o Mirassol, Novo Horizontino, Esporte, Ceará, ainda... Goiás também. Goiás também, né? O Operário já está fora. Exato. Todo mundo tem isso ainda. Todo mundo no nível de atenção. A única certeza... Porque o Ceará tem um jogo a menos. A única certeza... Joga amanhã contra o América. A única certeza é que tem mais um Paulista junto com o Ceará. Mirassol ou Novo Horizontino. Um dos dois já está dentro. Um dos dois, pode ser, né? O Ceará joga amanhã contra o América, 9h45. Ele pode chegar aos 63 pontos do Esporte, passar o Esporte. A gente tem uma última rodada eletrizante, como aliás tem sido de praxe na Série B. Aliás, sobre o jogo de amanhã do Ceará, se o Ceará vencer o jogo, ele praticamente está dentro pelo seguinte. Porque o próximo jogo do Ceará é o Guarani. E o Guarani, esse sim, está caindo pelas tabelas. E hoje, inclusive, pegou o Brusque, o vice-lantero, e perdeu o Brusque. Exatamente. A gente vai ouvir o Carilli na Vila Belmiro, falando depois... Na verdade, o Santos já entrou em campo campeão, né? Falando depois do jogo do título, mas o Santos já entrou em campo campeão. E aí, na sequência, a gente volta para a Ana da Baixada e fala sobre uma grande novidade que pode ter, chamada Neymar. Primeiro, vamos ouvir Fábio Carilli. O planejamento de 2025, ele passa a partir do momento que você sobe. A gente não tinha? Vou pensar em 2025, sendo que não está resolvido o 2024 ainda. Não cabe muito isso, né? Nós tínhamos um objetivo. Eu falei na outra entrevista que foi contratado muitos jogadores até pela necessidade. Não tínhamos espaço. E os jogadores no profissional, assim, muito profissional o tempo todo. Não tinha como afastar, não tinha como fazer nada, porque iam para o campo e faziam melhor. Foram profissionais para caramba, né? Eu falo, 33% do grupo tem que ser com meninos. Se são 30 jogadores, você tem que ter 10. É assim que trabalham todos os clubes. Se são 33, você tem que ter 11. Para vir, para crescer, para trabalhar, para buscar seu espaço. Então, a primeira pergunta... Desculpa, onde erramos? Não, não considero, não considero, não considero. Eles também estão fazendo um trabalho de busca dessa base, que ela foi também sucateada, essa é a verdade. E aí estão fazendo um trabalho bonito, chegando em várias finais aí, em decisões, campeão do Paulista agora sub-17. E tudo é uma semente para colher ali na frente. Tenho acompanhado muito a base, tem meninos ali, que conforme o que acontecer, vão estar comigo aqui, o ano que vem, se eu continuar. E a respeito de ter subido antes, a questão do relaxamento. O jogo que eu achei que eu fosse cair, mas que eu tive um respaldo dele aqui, me ligando no outro dia, foi contra a ponte. 2x0, vai para o intervalo com um jogador a mais, volta achando que tivesse resolvido. Só fiz o que no intervalo? Chamar atenção para não deixar cair. Só fiz isso, não tinha o que falar. 2x0, dominando o jogo em cima deles, criando chances. Voltou a atar ganho, ponte preta com um a menos lá embaixo. O futebol não aceita desaforo, não aceita desrespeito. Outros jogos. A derrota para o Botafogo em Londrina. Quatro bolas na trave. Parabenizei eles pelo jogo. Eu sou um técnico que tenho que ver rendimento e não resultado. Como também, já chamei a atenção de jogos que a gente ganhou e não foi bem. Ganhamos, o resultado foi legal, mas a gente tinha que ter jogado mais. Como também a gente perde, que foi esse jogo do Botafogo. Jogou esse jogo, não é, Piloto? Botafogo lá em Londrina. Perdemos de 2x1. Quatro bolas na trave. A bola atravessando. O goleiro do Botafogo pegando tudo. Acho que é João Carlos, se eu não me engano. Chegamos onde a gente queria. Chutou e a bola não entrou. Parabenizei o grupo pela partida. Então, essas partidas, você faz quatro, cinco pontos a mais. Chega no 65, 66 ali, que é o número que a gente trabalha. 64 eu falava e esse ano talvez 64 não sobe. Olha a Série B como que é. Mas é isso, por isso que eu falo. Se a gente faz cinco, seis pontos desses jogos aí, um Havaí, colocando a culpa a ninguém, que empata ali com o pênalti do Guilherme, por exemplo, você faz um ponto a mais. Poderia ter acontecido três, quatro rodadas antes, tranquilamente. Mas não aconteceu. Deus quis assim. Subimos. Sou grato e, mais uma vez, abençoado na minha carreira. Oito anos aí como técnico principal e com muitas coisas boas em relação ao resultado e tudo mais na minha vida. Serginho? É que, assim, o Carilli está usando muito a expressão se ficar, coisa e tal. O Marcelo Teixeira também tem não falado muito nisso. Essa semana, no Seleção, não garantiu a permanência do Carilli, apesar de haver uma cláusula de renovação automática com acesso. A informação que eu tenho é que ele não fica, que já está decidido isso, que ele não fica, até porque não tem nenhum clima, o time não andou, quer dizer, não faz nenhum sentido ele ficar. Só que tem uma cláusula que diz o seguinte, se o Santos subisse, é uma cláusula automática de renovação, e se uma das partes não quiser, tem um desconto de 50%. Então, a gente está falando aí por volta de um milhão de reais, essa é a questão de negociação. Então, o Carilli está firme, eu acho que ele sabe que ele vai embora, a presidência do Santos está firme, sabe que ele vai embora, e eles estão ali vendo quem é que é pôquer. É um jogo de pôquer, quem é que dá uma afrouxada antes, é isso. Vou voltar a Curitiba agora, ao vivo com o Alex, nosso comentarista aqui do Troca de Passos. Ah, é gravado, perdão.